Beleza, beleza, beleza gente, 15 de abril, boa noite, quinta-feira, hoje é quinta-feira, deu 20 horas, mais uma edição aí do nosso bate-papo aí, musical, diretamente aqui do Coletivo Cultural Samba Tereza, Avenida Dom Helder Câmara, 5200, Estúdio 623, Torre do Norte Champ. Toda terça e quinta todo mundo já está ligado no nosso bate-papo aqui, musical, o sol vai chegando, vai participando, vai perguntando, vai pedindo música, batendo papo, é assim que a gente faz toda semana. Eliana Ramos está na área, já chegou. Gente, para quem não está ligado, eu sou Paulo Magalhães, eu sou o responsável aqui por essa onda do Coletivo Cultural Samba Tereza. Eu, meu cavaco cansado de guerra aqui, tomo aqui toda semana. Essa semana aí foi aniversário, seria aniversário do Dona Ivânia Lara, foi terça-feira, comemoração do centenário Dona Ivânia Lara. Essa viveu à frente do tempo dela. Contei muita história dela aqui, bate-papo. Cantei muito samba bonito. No meio desses sambas que eu cantei aí, eu cantei alguns sambas aí do Jorge Aragão. Aí essa semana eu recebi um montão de chamadas lá no zap, todo mundo me pedindo para cantar Jorge Aragão, falar do Jorge Aragão. Pedido feito, pedido atendido. Vamos ver os sambas que eu lembro aqui de cantar do Aragão. Aragão é de 1949. Aragão completou aí, acho que 72 anos. Acho que ele já fez esse ano. Ou completa 73, não sei. Gosto desse aí. Já está antigo. Eu nasci em 1976, estou com 45. Em 1976, no ano que eu nasci, Aragão... Jorge Aragão da Cruz. É o nome de batismo dele. E o Aragão apareceu nesse ano, em 1976, graças a uma pessoinha chamada Elza Soares. Elza Soares foi a intérprete que gravou o primeiro samba do Aragão. O primeiro samba gravado do Aragão foi gravado por Elza Soares. Esse eu não tem quem não conheça, foi o primeiro dele. Eu estava nascendo em 76, Aragão e JB estavam gravando com Elza Soares. Olha, Milton, o Milton já chegou. Um alô para o Milton, o amigo que te chegou cedo. Milton, estou contando a história aqui do Aragão hoje. Eu nasci em 1976, Aragão, em 76, aconteceu para o mundo. Elza Soares gravou o primeiro samba. O primeiro samba que o Aragão teve gravado. Aragão e JB, eu falava assim, ó. Ah, e acho que hoje tem uma surpresa aqui. Hoje eu vou botar uma batucadinha aqui, vamos ver se vai rolar, se vai ficar bacana. A batucadinha para ajudar a gente aqui, ó. Bruno Soutra, na área, meu parceiro. Oi, irmão, um beijo para você. Luciano Nogueira, está aí de novo. Boa noite, meu professor Paulo Magalhães. Ah, Milton, está aí. Então, em 76, no ano que eu nasci, Aragão e JB estavam entrando para a história do samba quando Elza Soares gravou um samba que falava assim. E aí, vamos ver se vai rolar, se vai rolar, se vai rolar, se vai rolar. E aí, vamos ver se vai rolar, se vai rolar, se vai rolar, se vai rolar, se vai rolar. E aí, vamos ver se vai rolar, se vai rolar, se vai rolar, se vai rolar, se vai rolar. E aí, vamos ver se vai rolar, se vai rolar, se vai rolar, se vai rolar. E aí, vamos ver se vai rolar, se vai rolar. E aí, vamos ver se vai rolar, 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 se vai rolar. Malandro, sou eu que te falo na vida que é lá E a passarela é parte do estandarte E lá na panela tem nome de flor Malandro, só faço o favor de que te expirado As pesas do ano, do ano, do ano, do ano Assim você paga a vozinha de flor Lá, 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 lá 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 Lá, lá Lá, lá Lá, 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 lá Apresentou Jorge Aragão Para o Brasil inteiro Gente chegando aí Dema do Capão Meu parceiro Barba Wanderson Vieira está na área também Ih rapaz Os comentários estavam tudo travados Não passou nenhum para mim aqui Barba Lima Luciana Malandro assim Itamado Banjo está na área Ô parceiro chega aí Seja bem vindo Samanta Nossa tenho até medo de falar o nome dessa menina Samanta Munksgard É isso Samanta está devendo a visita para a gente Ela esteve lá no coletivo Conhecendo a sede do coletivo Quando era lá no centro cultural Noca da Portela Esteve lá, levou a família dela, levou todo mundo Gilmar Coelho, meu parceiro de toda semana Toda quinta, toda terça está aí junto comigo também Um beijo para todos vocês Leandro Cabeça a Cabeça Boa noite E dança a história A Aragão em 76 apareceu para o Brasil Com essa música aí A Aragão em JB Malandro Neuza Soares Deu uma interpretação incrível para a obra do cara Tirou a mão a onda E tornou o cara a sucesso A Aragão já estava lá na quadra do Cacique de Rambos A Arizona da Leopoldino Ruranes Fui da dor lá do fundo de quintal A Aragão sentou lá no primeiro Acho que até o segundo disco A Aragão ainda estava lá Pô, beleza Estou bebendo uma osadinha Na moral Eu estou aqui hoje Bebendo um Suco de não sei nem o que hoje Meu moleque traz para mim Meu suco detox Minha negra traz para mim Paulinho Vieira está na área Meu moleque está aí Chegou Já vi que lá em casa está todo mundo assistindo Meu moleque lá Pimpim já deve estar na área Lá com o pandeirinho dele Embarra do braço Um beijo, filho Matheus, eu não sei se está trabalhando hoje Meu outro filho também Não sei como é que está os horários dele Trabalha 12 para o 36 Dia sim, dia não Não sei se está em casa Se não está Se está ligado Está aqui, a Jaqueline Alves chegou Zizi Alves também E acho que elas estão parentes A mesma sobrenome Boa noite, tudo no ano Seja bem-vindo Hoje a gente está com o canal dos samba do Jorge Aragão Falei aí de quando ele apareceu em 76 Como compositor Quando a Elza Soares Gravou esse primeiro samba dele aí, malandro Esse é um hino Todo mundo conhece do que é a roda de samba E ele é fundador lá do fundo de Quintal, né, cara Tem aquela rapaziada lá no Cacique Primeiros discos lá Tanto que o fundo gravou muita coisa da obra do Aragão Toma que eu gosto de muito de cantar Que fala assim Deixa eu ver se dessa matucandinha vai rolar Aragão que vai pro Augusto fizeram um samba falando assim Por favor Por favor Não me vale assim Se não for O vivo é só para mim Ele acha que há Se desagradecer Tanto faz Já não fiz por merecer Mas cuidado não dá Se entregar Nosso caso não pode Passar É tão bom se querer Sem saber O rumo vai terminar Onde a luz se descer Pode deixar Quanta solidão apertar Pode ir para o lado Pode ir para o lado Está rico Ou alá-lá-lá, alá-lá, alá-lá-lá, alá-lá-lá Se entregar, nosso caso não pode passar É tão doce querer, sem saber Como vai terminar Como já não se desce alinhar Pode deixar Quando a solidão afirta Pode ir pro lado Pode ir pro lado Deixar-me pro lado Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Amém. Amém. Ficou baixo, ficou alto, tá me atrapalhando, tá me ajudando, conta pra mim. Ah lá, Aziz e Alves, aceita todo parente, que seja gente boa, eu gosto de música, isso aí. Minha nega chegou, tá na área, Paula Vieira, cheguei, já deu alô lá. Fabrício Alfonso, boa noite, irmão. Cavaco tá da hora, né, irmão? Porra. Isso aqui, eu já falei aí, semana, terça-feira, bate-papo na Marro Paulo. Magalhães, bate-papo, é Cavaco do Paulo Magalhães. Eu só falo do Cavaco, só pergunto do Cavaco, ninguém quer me ouvir cantar samba, não, só quer ouvir o Cavaco tocar. Jaqueline, ó, sambista, apaixonada por Aragão. Minha sede tá na família, beleza, já tá na família. Marcos Aguiar de Oliveira tá na área, Azizinho. Prazer, prima Jaqueline Alves, te amo. Aquele meu gordinho, saudade de apertar ele. Tô acompanhando. Bom repique de mão. É. Isso aí, irmão. Grande Aragão, ó. De muitas obras belíssimas, Amilto Vieira. Show de bola, professor. Valéria Cristina, gente. Hoje tá chegando gente, hein. Nini Jazz Porfírio tá na área. Também Rafael Bernini. Oi, irmão, que legal te ver aí. Segunda-feira eu tô lá, hein. Quem quiser ver uma parte dessa família Bernini aí, vem comigo em segunda-feira. Segunda-feira eu tô na roda de samba do Dregão da Boa Lição. Pagote do Cobra. Rua Vital. 311, lá em Quintina. Esquina ali com a Avenida do Dom Helder, perto da Rua Amália. Bem em cima ali do retorno. Moleza, a gente chega lá. Segunda-feira eu parti em 18. Eu chego às 18, eu sou o primeiro a chegar lá de jantar com calma. Ah, beber um biricotico. Às 19, a gente tá começando a roda de samba lá. Mas pode ser um susto que esse samba começa na segunda e acaba na segunda. 11, 11 e meia, 23, 23 e 30, tá encerrando lá. Aí quem tá lá com a gente? Além do meu padrinho Negão da Boa Lição, tá meu outro padrinho lá, Jorginho Bernini, tá lá junto com a gente. Abrilhantando a nossa noite de segunda-feira. Essa família aí não é mole não, é Bernini. Quem leva um sobrenome desse, sabe tudo de samba. Fábio Ivan. Fala aí, mestre. Fábio tá na área. É isso, hoje a gente tá falando aí de Jorge Aragão. Falei aí que eu dei o samba dele, falei de 76 lá, quando ele foi lançado lá, quando a... Terzo Soares gravou o primeiro dele, o malandro. Fala aí, mestre. Ah, beleza. Gravou o samba dele lá, apresentou ele pro Brasilzão inteiro. Claudio Sete Cordas, meu parceiro. Claudio Sete Cordas tá lá sempre comigo. Dia de segunda-feira, é lá na Rua Vital. Roda o samba do Negão da Boa Lição, ele faz parte dessa família, leva aquele violão pra lá, toca cada samba bonito, tira uma onda com esse violão embaixo do braço. Segunda-feira eu tô lá. Som da batucada tá legal, que bom. Aí, Claudio, arramei uma batucadinha pra botar aqui hoje, vou botar uma batucadinha aqui no fundo pra gente cantar um samba. Eu tô cantando um samba aí de Jorge Aragão hoje, vamos cantar mais um pouco de Jorge Aragão. Um samba bacana, outro do... Eu cantei agora Aragão e Cleber Augusto, vou cantar mais um de Aragão e Cleber Augusto, que eu gosto muito. Eu não sei o que eu vou dizer quando chegar e o som ornear, você brinca por me esperar e se agirar. Dessa vez, coberta de razão, quantas vezes eu justifiquei, projelei, o que eu perdei, o que eu passei, o que eu venci. Era fácil você me entender, sempre um tarde para chegar da buenia, hoje eu pensei os limites pra sinfonia. Erei uma de outras, tantas conversas a soltar e sento uma saideira, aceito a noite inteira, hoje eu vou admitir que eu tô errado. No que eu passei, vou me sentir culpado. Aceite as minhas desculpas por essas doidadas malucas, extensas com o coração, só peço compreensão, eu não sei o que é que eu vou dizer. Quando chegar e o som ornear, você brinca por me esperar e se agirar. Dessa vez, coberta de razão, quantas vezes eu justifiquei, projei, o que eu perdi, o que eu perdi, o que eu passei, o que eu venci. Era fácil você me entender, sempre um tarde para chegar da buenia, hoje eu pensei os limites pra sinfonia. Erei uma de outras, tantas conversas a soltar e sento uma saideira. Hoje eu vou admitir que eu tô errado, no que eu passei, vou me sentir culpado. Aceite as minhas desculpas por essas doidadas malucas, extensas com o coração, só peço compreensão, eu não sei o que é que eu vou dizer. Quando chegar e o som ornear, você brinca por me esperar e se ensinar. Contar uma história pra vocês. Eu sento aqui, cara, é coisa de Deus, é impressionante. Os assuntos vão se interligando. Neninho tá aí, deixa eu ver quem mais eu vou falar. O Fábio também já deu alô. Meu parceiro Cláudio Barba, tá todo mundo aí. Arigalvão Santana, bom demais, né, irmão? Esse é Jorge Aragão, né? O Wallace Rocha também tá na área. Então como é que as histórias vão se ligando? Eu fui cantar esse samba agora, que eu gosto muito, que é do Aragão e do Cleber Augusto. Porque eu cantei o outro que também é, Aragão e Cleber Augusto, o Lucidez. E as histórias vão se interligando. Essa semana, acabei de falar ali, do Cláudio, que toca comigo lá na Roda de Samba do Negão da Abolição, toda segunda-feira lá em Quintino, Rua Vital 311, lá no Pagote do Cobre, Roda de Samba do Negão da Abolição. Cláudio toca lá comigo. Essa semana eu cheguei lá, sentei lá na minha cadeira pra tocar meu cavaco velho de guerra. Dei de cara com quem? Com o Anderson Bombom. Tava lá tocando banjo. O Anderson Bombom já foi lá, já teve no time lá do Grupo Raça. Era o cantor lá do Balaco Baco. E agora tá com o trabalho dele solo aí. Meu irmãozinho cresceu junto comigo, desde moleque a gente junto. Cheguei lá e encontrei ele. Como é que as histórias se interligam? Esse samba que eu acabei de cantar, quem me apresentou esse samba, foi esse cidadão, o Anderson Bombom. Me ensinou a cantar esse samba aí do Aragão. Eu nem sabia que era do Aragão. É do Aragão e do Cleber Augusto. Ele que me ensinou a cantar esse samba. Na época, bem antes de Balaco Baco, tinha uma rapaziadinha lá, como é que era? Ele gravou um disco até. Era... Não sei, não era o Paibola. Foi depois do Paibola. Era um monte de rapaziadinha. Daqui a pouco eu lembro o nome. Aí ele gravou esse disco. Falei, porra, que música bonita, rapaz. Que samba bonito. Me ensina aí de quem é esse samba. Aí ele me contou. Sérgio Porto tá na área. Tá no Pará. Aí ele curtiu muito samba também. Aqui temos alguns bairros que são redutos de bambas. Ô, rapaz. Vou aí. Vou aí cantar um samba no Pará. Essa é uma novidade pra mim. Não sabia não. Movimento do samba, segundo o Sérgio Porto, que tá me dizendo, movimento do samba lá no Pará é bem forte, bem firme. Bruno Soto, tamo junto. Alô, meu irmãozinho. Bruno Soto. Qualquer dia eu vou trazer esse cara aqui pra cantar samba junto comigo. Imperiano de fé. Ele não tá nem ligado. O primeiro dia que ele apareceu foi hoje. Ontem não, terça-feira. Tô na terça-feira das partidas 20. A gente tem esse bate-papo aqui. Terça-feira foi homenagem. O nosso bate-papo foi homenagem à Ivone Lara, ao centenário dela. Estaria completando 100 anos se estivesse viva. E eu falei a beça do Bruno Soto aqui. Falei de São Aluísio Machado. Falei de Roberto Ribeiro. Falei de Arlindo Cruz, Maurício, Zé Roberto. Falei de todo mundo que é verde e branco. E esse cidadão é um deles. Bruno Soto. É nova geração. Não tá lá, mas tá aí firme fazendo samba. Meu irmãozinho me ajuda de montão aí. Sempre que eu posso, eu passo lá, canto um negócio com ele, toco um cavaquinho. Ele tava sempre aqui no coletivo cantando com a gente, ajudando, abrigantando tudo que a gente faz aqui, assinando embaixo. Irmão, obrigado. Sucesso, sucesso. Anota aí, gente, esse número aí, ó. Quem puder vá lá nas redes sociais, confere aí. Bruno Soto. Esse é samba e eu assino embaixo. Esse tira onda. Um beijo pra você, irmão. Saudade. Pô, que a gente tá junto aí. Passa lá segunda-feira, pô. Lá na Vital. Rua Vital 311, ali em Quintino. Esquina ali com a Suburbana, em frente a Arguia. Rua Amália. Roda de Samba do Negão da Abolição. Tô lá compondo essa roda aí. O Claudio Sete Cordas. O Claudio tá aqui assistindo a gente. A Milton. A Milton falou que vai aparecer na segunda-feira, ó. Safadão, rapaz. Sérgio Porto. Medida Imperatriz. Meu bom dinense. Puxa muito minha família de samba por aqui, porra. Imperatriz, né? No outro dia eu... A gente falou também aí do... Ai. Bairinho da Imperatriz. Mas a gente falou do Seu Zé Catimba. Falei muito do Seu Zé Catimba. Sua bênção, Seu Zé. Seu Zé Catimba, o pai do Inácio Riz. Lá, família de bambas, cara. Campeão lá na Imperatriz. Tira onda. É, mano. Segunda tá lá. Bruno Soto falou. Quem quiser... Já vou fazer a propaganda. Quem quiser vir assistir Bruno Soto cantando. É segunda-feira, lá na Roda de Samba do Negão da Abolição. Pagode do Cobra. Vai em Quintino. Ah lá, minha mulher duvidando do Hamilton. Hamilton vieram aparecer. Duvido. Ô. Vamos fechar as apostas aí. Vamos casar as apostas. Se o Hamilton vai, se não vai. Tá pagando vinte e cinco por um quem vai apostar no Hamilton. Pô. Esse cara tá desacreditado mesmo. Na beleza. Esse é meu irmão. Hoje a gente tá falando de Aragão, né, cara? Aragão gravou um samba que se canta muito lá também na quadra do Império Serrano. De verdade, a obra dele, quem mortalizou foi o... Roberto Ribeiro, imperiano. Roberto Ribeiro gravou um samba do Aragão, que fala assim... Eu tô bem enrolado nessa matucadinha, né? Limito o andamento. É um... Desculpa. É um andamento só, mas vamos lá que vai dar certo. Jorge Aragão. Pela goela do Roberto Ribeiro. Ainda acho um fogo de gerantes Apesar da desavença. Afinal, eu sou criança Pra que deixar acontecer? E... Me lamentar... Me lamentar... Por isso, amor... Pensemos mais um caso de amor... Ainda resta... E ainda resta um pouco de chance... Apesar... A desavença... Afinal... Não sou criança... Pra que deixar acontecer? E... Me lamentar... Por isso, amor... E sermos mais um caso de amor... Mais um caso... Por outras vezes... Tem tantos por aí... Pra se machucar... Só pra se ferir... Dessa vez... Não estamos juntos... Deixar mudar... O tempo superar... Com um pouco de boa vontade... Não importa... Tempo ao coração... Não tem idade... Ainda resta um pouco de esterangas... Apesar... A desavença... Afinal... Nós sou criança... Pra que... Deixar acontecer... E... Lamentar... Por isso, amor... Pensemos mais um caso de amor... Mais um caso... Não existe... Tem tantos por aqui... Pra se machucar... Só pra se ferir... Dessa vez... Não vamos juntos... Deixar mudar... Podemos superar... Com um pouco de boa vontade... Não importa... Tempo ao coração... Não tem idade... Imagina... Ouhhh... Alzourage... Inkwon... Música... É porque olha... É porque olha... É porque olha!!! É... É porque olha que Informationen vem... Anjos... É porque... Pô, beleza? Como é que é essa batucadinha de revigo? Ah, é aqui, né? Eu tô meio enrolado aqui, tô eu sozinho aqui pra tocar tantã, repique, pandeiro, cavaco, tudo aí, surdo, tamborim A batucadinha tá funcionando aí Vamos lá, quem chegou aí? Chegou a gente que eu já vi Meu parceiro, meu irmãozinho Marcio Luiz Ferreira tá na área Tô na área, falou logo Samba lindo, né, rapaz? Porra, olha o Demar lá de Capão Samba lindo Manda um pouquinho de samba Estrela de Madureira Eu vou assim Vou dar mais um tempinho e vou fazer esse também Roberto Ribeiro, Eterno Bamba, porra Conheci com o mestre Roberto Ribeiro, isso aí, tô na área Mas esse samba é do Aragão Roberto Ribeiro eternizou, mas esse samba é do Aragão Vamos lá, botar um pedacinho nesse aí Eu cantei, já tem umas três, quatro vezes que eu cantei Esse é o mais pedido Pedido do meu irmão ali, é pedido atendido O milhão, o imenso cenário O milhão de luz, de luz surge A imagem daquela Que meu samba tratou Ah, estrelava e brigado E o país está brigado O chão de poesia A dedete principal No subúvio da central Foi a piodeira E o trem de luxo Chupar de vareja O Conheci, para glamour ir Que meu samba 사� sis Onde é uma estrela Brilhando no céu E o trem de luxo parte meu Para exaltar a sua arte Me encantou a dureira Mesmo com o povo apagado Na poderosa ao infinito Onde é uma estrela Brilhando no céu Onde é uma estrela E a estrela Contar uma história Para vocês aí Contar de novo essa história Tuca Magalhães Tanara E meu parente? Dona Rita não chegou Graças a Deus, chegou porque ela ta cansada de ouvir essa história Eu vou cantar. Quem me pediu aqui Foi o Barba Barba que me pediu aqui o Estrela de Madureira Barba, vou contar uma história pra você Presta atenção História desse samba Estrela de Madureira Estrela de Madureira Foi um samba que foi composto Para o campeonato Para a disputa de samba e enredo Para o campeonato Do Império Serrano Então lá na quadra Se escreveram vários sambas Esse enredo aí, Estrela de Madureira Eu vou te contar como é que foi essa onda Existiu uma pessoa Que chamava-se Zaquia Jorge Esse enredo é uma homenagem a ela Zaquia Jorge era uma estrela Uma vedete do teatro de revista Lá Copacabana Tirando aquela onda E ela se dispunha a sair De lá De Copacabana Pegava um ônibus até a central do Brasil Pegava o trem para saltar lá na estação de Magno em Madureira E levava para o subúrbio Eu estou falando isso do meio do século passado, irmão Ela vinha para o subúrbio Para trazer essas ideias de cultura Da dramaturgia De música De teatro De dança De cinema Trazer essas Ideias Para ocupar a mente da molecada aqui no subúrbio E quando ela chegou aqui em Madureira Ela era namoradinha do cara Que era o patrono lá Lá no Império Serrano Que pagava aquela conta Kleber Almeida Está aí Alex Brasil também Salve meu mano Beleza Todo mundo aí Só acabar de contar essa história aqui Desse samba estrela de Madureira Então Ela vinha lá de Copacabana Pegava um ônibus até a central E pegava o trem Para chegar em Madureira Uma viagem naquela época Se já é uma viagem hoje Imagina na metade do século passado Era uma viagem Aí chegava em Madureira E levava gratuitamente Essas ideias de cultura De arte De dramaturgia De música De cinema De tudo Para a garotada do subúrbio E tinha um patrono lá da escola Que investia nela Pois é Um verão desses Ela pegando uma onda lá Na praia do Recreio Dos Bandeirantes Ela veio a falecer afogada Ela era uma pessoa emblemática Em Madureira Aí no instante O patrono Era a namorada do patrono Da escola Então o cara falou Irmão Tem jeito Enredo esse ano É estrela de Madureira Essa aqui A Jorge Carnavalesco Correu lá Botou sinopse Explicou como é que era A onda era falar dela Gente licença Que minha paletinha caiu Pronto Peguei Então ela era o enredo Aí vários sambas concorreram E pasmem Esse samba estrela de Madureira Ele não foi o samba campeão Desse ano Eu queria que a dona Rita Magalhães Dona Rita Ruda Magalhães Estivesse aqui Porque Com a gente Porque ela assiste Toda semana Toda terça e quinta Pra ela cantar pra gente O samba campeão Que era o Baleiro Bala Esse foi o samba campeão do ano Pois é Meu parceiro Chiranchou Jorge Roberto Tá aí na área Ninguém lembra Pouca gente lembra Quem é o Imperiano de Fé Difícil lembrar desse samba Porque tem muito tempo Porém Foi década de 60 Porém O samba que ficou eternizado Na voz do Roberto Ribeiro Que aí o samba perdeu o campeonato A disputa Lá dentro da Da quadra do Império E Ninguém lembra de samba Que foi pra disputa De samba Enredo do ano Pois então Esse samba Roberto Ribeiro Gravou num disco de carreira E eternizou Essa onda aí Que inicialmente Era um samba De enredo Para a escola Do Império Serrano E Madureira O reizinho de Madureira Nossa Que legal Professor Que aula É isso Aqui assim Eu falo sempre lá em casa Na minha mulher Vida Eu conto muita mentira Mas eu conto a mentira E mostro a foto Essa aí É pra quebrar Meu irmão Eu conto muita mentira Mas eu conto a mentira E mostro a foto Então é essa história aí Zaquia Jorge Ele não foi o nome Dessa pessoa Que deveria ser Muito lembrada Lá em Madureira E pouquíssima gente Sabe quem foi Porque Uma generosidade Incrível Trouxe essas ideias De cultura lá De Zona Sul De Copacabana De teatro De revista E pra fazer No subúrbio E ocupar o tempo Da molecada Essa sim Merece respeito Todo mundo Sabe saber quem é Por isso que eu conto Sempre essa história Eu já repeti aqui Um monte de vezes Mas eu conto sim Porque é a gente Que merece respeito Mas gente chegando aí E hoje está de casa cheia Gente quero saber Se está todo mundo De máscara aí em casa Porque aqui tem Tanta gente já Entrando aqui Que se tiver sem máscara Daqui a pouco O prefeito vem aqui E fecha minha porta É Essa live Fecha minha live aqui Vai derrubar Meu sinal de internet Aqui porque tem Uma aglomeração Danada de amigo Aqui Todo mundo Só quero ver Tem que botar máscara Bota máscara Álcool gel na mão Senão daqui a pouco O Paz vem aqui E derruba o meu link Aqui porque Está lotado Coletivo cultural Samba Tereza Gente é essa onda aí É essa onda aí Então vamos de mais samba Interrumpi Falei de Império Serrano Roberto Ribeiro Falei de Zaqueia Jorge Falei de Madureira Mas o papo hoje É tudo interligado O papo hoje É Jorge Aragão E falei de tudo isso Porque o Roberto Ribeiro Mortalizou uma grande obra Do Aragão Que foi Resta de esperança Ainda resta um pouco De esperança Acabei de cantar ainda agora É Vamos lá Paulo Segunda Quero tocar com você Lá no Legão No Legão Meu parceiro China Show Jorgin Pedido teu Uma ordem Já está lá China Show Quem quiser ver Bruno Soto Quem quiser ver China Show Um dos maiores Permissoristas do Brasil Meu parceiro Meu irmão China Show Está aqui Esse cara aqui Como ele é um cara Muito famoso Ele entra na rede Com o nome dele De batismo Que é Jorge Roberto Ele não bota o apelido dele Senão as redes Lota É todo mundo Adicionando China Show Pedindo favor Pedindo ingresso Quer tocar Quer autógrafo Então ele entra na rede Como Jorge Roberto Desculpa Jorge Roberto Reverei a sua identidade Secreta Agora vai todo mundo Andar atrás de você Mas quem quiser saber Do China Show Quem quiser ver China Show Tirar uma onda Lá na percussa Passa lá Segunda-feira Pagode do Cobra Roda de samba Do Legão da Abolição A gente canta muito Aragão também Chego lá Canta um do Aragão Que fala Convidei tanta gente Que minha mulher Tá falando lá Tá falando lá Eu vou pra essa roda Também Muita gente boa Porra Aí ó Ó o Jorginho Que nem eu tive Uma aí vida Teu afilhado Que isso Vamos todo mundo Vamos todo mundo Samba vai pegar fogo O outro que eu aprendi A cantar do Aragão Vamos lá Mais batucadinho aqui Cadê Beleza Minha mulher falou E agora Vou cantar essa Pra minha negra Fala assim Ela que me ensinou A cantar esse samba Vem 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 me defender E joga fora essa dor Esse menino te ama Vem pra terra Curtir Qualquer coisa me chama Tá difícil de poder Já sou parte de você Sei Que há uma doce amizade Jamais me ajuda a entender O que sendo é verdade Vem pra mim morrer Nem De a coração Que há uma doce amizade dall-a e central Já me move Agape Jefe Jefe Jesus, Jesus, sem nem sabão, quem vai saber? Santo, secreto, sagrado, amor, paga pra mim. Jesus, 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 sem nem sabão, quem vai saber? Santo, secreto, sagrado, amor. Santo, secreto, sagrado, amor, paga pra mim. Santo, secreto, sagrado, amor. Santo, secreto, sagrado, amor, paga pra mim. Jesus, sem nem sabão, quem vai saber? Santo, secreto, sagrado, amor, paga pra mim. Jesus, sem nem sabão, quem vai saber? Santo, secreto, sagrado, amor. Amor, amores, amores. Amor, amores, amores, amores. Beleza, beleza gente Doce amizade é o nome desse samba, Jorge Aragão Tá aqui, ó Um alô pro meu parceiro Jorge de Paula Tá assistindo a gente Ó, pra vocês que eu falei cedo aí, ó O culpado disso É esse cidadão aí, Jorge de Paula Foi lá em Manaus Pra trazer esse presente aqui pra mim, ó Um jacarandado Júlio Garcia Com esse som incrível Jorge, deixa eu te contar Ninguém quer mais me assistir nesse bate-papo não, Jorge Eu tô perdendo Eu tô perdendo meus fãs tudo pra esse cavaco Nego entra aqui e só fala do cavaco, Jorge Eu vou jogar esse cavaco no lixo, hein, cara Vou jogar esse cavaco fora Pra ver se alguém quer ouvir o cantar Que eu não só quero ouvir o cavaco Paulão, esse cavaco é da onde? Que som incrível Nossa senhora Ninguém olha pra mim, Jorge Obrigado, irmão Esse aqui é presente desse cidadão aí, Jorge de Paula Deixa eu olhar Olha lá, vem a mulher falando Deixa ele Vou pôr o nome dele na boca do sapo Ah, Jorginho Jorginho Não mexe com quem é cristão, Jorginho Porque lá a gente não faz uma culpa não Em casa a gente faz simpatia Essa batucada do fundo ficou legal Porra, bacana Que bom, que bom Opa, Rogério Silva Boa noite, amigo Rogério Silva, Largo 13 Santo Tamaro, São Paulo Se puder cantar malandro, do Aragão Valeu, sucesso Marcelo Braga, aventureiro Manda aí, esse é o mais moderno Não sei Fabrício Daiane Tá aí na área também Marcelo Braga Fabián de Paula Mitico Mitico Carvalho Porra, o cara tá lá no Japão, irmão Tá lá do outro lado do mundo Tá acordando agora pra ir trabalhar Vai chegar atrasado no trabalho Tá assistindo a gente aqui Tá lá no Japão Um abraço pra comunidade brasileira Aí no Japão, rapaz É... Silva, né O Rogério aqui Rogério Silva Largo do 13 Santo Tamaro Irmão Você pediu um malandro? Eu cantei lá na abertura Do bate-papo de hoje Que eu tô com uma ordem cronológica Eu tô falando do Jorge Anagão Então conta essa história Eu vou até falar rapidinho Em breve pra você Só pra tu ficar por dentro Depois tu assiste lá Toda semana No dia seguinte do bate-papo Eu deixo disponível no YouTube Fica aqui no Facebook Eu deixo o link Mando no Zap Dá uma confere lá Pra tu assistir as outras edições E ficar por dentro Malandro Foi o primeiro samba gravado De Jorge Anagão Que apresentou Jorge Anagão Como compositor Para o Brasil inteiro Foi Elza Soares Em 1976 Eu tava nascendo Eu tava nascendo Rapaz Eu tava nascendo Careca Sem cabelo Sem dente E o Jorge Anagão Já tava emplacando sucesso Irmão Desde o primeiro Malandro Jorge Anagão E o JB Salve a nossa rainha lá Elza Soares Uma interpretação incrível Procura aí na rede No YouTube Pra ver ela cantando Malandro Com aquele drive Na voz Pô Tira uma onda Zona Norte Jardim Brasil SP Ih Acho que eu vou mudar Vou me mudar pra São Paulo Tem tanto paulista aqui Tem tanta gente Me chamando pra lá Pra roda de samba Eu queria mandar um abraço Pra uma rapaziada De São Paulo aí Que são meus amigos Meus parceiros Eu tenho um maior carinho Tem uma rapaziada nova Aí tirando a maior onda Que é o 4 goles de samba Que é o Procópio O Ai meu Deus Que é uma rapaziada toda lá É o Eu me perdi Porque eu já tava com outro negócio Que eu ia falar do Quinteto Quinteto fez uma história Construiu uma história Muito bonita aí em São Paulo Eu tava assistindo eles Essa semana Na televisão No programa do Diogo Nogueira Pô Os caras tiram uma onda Eu sou fanzaço desses caras Mas sou fã do Moderno também 4 goles de samba Vocês tem que ficar de olho Nesses caras aí Porque esses caras Tiram uma onda Eles ensinaram a cantar um samba Que fala assim Partido né cara 4 goles de samba Partideiros reunidos Bota lá no Youtube Pra assistir o DVD dos caras Que não é mole não Os caras cantam assim Cadê a parte do alto Essa eu vou deixar ser batucada Os caras cantam assim Me ensinaram a cantar um samba assim Eu queria ter no quintal de casa Uma tamarineira Pra cantar a parte do alto a noite inteira Eu queria ter Eu queria ter Que tá de casa Uma tamarineira Pra cantar a parte do alto a noite inteira Com um cavaquinho e um violão Ovo batendo na palma da mão Pagando de versos pra cantar a parte Uma panela de barro e um bocotó Cachaça da boca cheia do bobó E o velho gateiro pra comprar cerveja Entre umas e outras iria cantar Aquela dolente de emocionar Que no repertório já foi a primeira Então meu bagado seria assim Repita-tá-tá quando ele tá murindo Cantando um samba pela noite inteira Eu queria ter Eu queria ter Que tá de casa Uma tamarineira Pra cantar a parte do alto a noite inteira Eu queria ter Eu queria ter Que tá de casa Uma tamarineira Eu queria ter Pra cantar a parte do alto a noite inteira Vitão Calprocola Meu parceiro Claudinho Moleque bom de cavaco Irmão porra Pega um cavaco bandola lá Tira uma onda Faz uma lenda Estão sempre aqui Quanto tava dando antes da pandemia aí, né, cara? Os caras estavam fazendo ali O quintal da Portela Aqui em Madureira Dia de quinta-feira Eles vêm sempre pra cá Junta lá com o Paulo Henrique Mocidade Com o meu parceiro Bin Sá Junta com o meu parceiro Luciano Bom Cabelo Tiago Mizampli É Juntos Procópio todo Lá naquela mesa Bota aí na rede Pra assistir os caras Mais tarde Quatro goles de samba Quintal da Portela Deixa eu assinar aqui Anderson Leutério Cristóvão tá assistindo Pô, é isso aí Roberto Alves Guarujá, Elitoral Baixada Santista Presente na sua live Pô, a Baixada Santista Tá sempre aí Sempre, sempre Canta Reflexão Ih, rapaz Esses caras tão querendo me dar banda Eu lembro Viu você nascer Saudou de São Paulo Pô, é isso aí Meu parceiro Marcio Luiz Zona Norte Jardim de São Paulo Rapaziada lá da Baixada Santista Tem um amigo Do coração Que eu quero mandar um beijo pra ele Vem sempre aqui no Rio Me visitar É o Maurici Ele foi até candidato Lá na seleção Aí a Vereadora Me enganei Foi prefeito e vereador Ele foi candidato a vereador Maurici Ele tem um projeto bacana De samba lá É cuiqueiro Cuiqueiro da maior qualidade Hoje é suco de abacaxi Vida Eu nem quis fazer propaganda hoje Porque minha esposa Que tá aqui Paula Vieira Sabe o que que tá escrito aqui Que eu não olhei Vai todo mundo me encarnar amanhã Isso é suco de banana Vê se pode Macaco velho como eu Ficar tomando suco de banana Mané Pô, isso não pega bem pra essa mista não Eu preferi o suco Detox De ontem De ontem não De quinta-feira Quinta? Hoje? Ai meu Deus Terça-feira Terça-feira teve o detox Vou até acabar Bebendo logo ele É um macaco velho Tomando suco de banana Isso não pega bem não Anderson Leutério Tá aí Minha mulher Marcelo Braga Manda alguma do Arte Popular Vitorião Meu parceiro Ah, Vitão Tô aí, padrinho Beijo pra essas crianças aí Melina, Marina, Arthur Beijo pra todo mundo Beijo pra tua mãe Eu vi esses dias Hoje ou ontem A foto dela lá Legal, tá todo mundo bem Parabéns pra ela Foi aniversário dela Eu tô ligado Tô ligado em tudo Ah é, dá pro China Que ele vai gostar Vou dar um suco de banana Pro China Segunda-feira Ele falou que vai lá no samba Segunda-feira Vou dar suco de banana Pra ele Suco de banana Banana de macaco velho Deixa ele Deixa ele comigo É, meu amigo pediu aqui Arte Popular, né Oi, irmão Marcelo Assim Samba que a gente faz aqui O nosso bate-papo É mais cultural A gente vai falar do samba lá atrás Contar as histórias É Não tô tirando o valor do moderno, não É bacana Cantei muito Arte Popular Tá querendo balançar Se tá do Flamengo No Corinthians Tu também Tá querendo balançar Tá querendo balançar Agamamô Logo, logo, logo Jojo Agamamô Logo, logo, logo Jojo Agamamô Aquela rapaziada toda lá Leandro Ghiarte Bacana Mas aqui a gente É uma casa de cultura Coletivo Cultural Samba Tereza Então a gente tá com essa onda De passar adiante A cultura dos mais antigos É saber por que que é hoje Onda Pra muita gente Sair com um cavaquinho Embaixo do braço Pandeiro embaixo do braço Então aqui a nossa missão É contar essas histórias Do mais antigo Entendeu Mas Ficou bacana Menção aí aos caras aí Arte Popular Bom respeito Essa rapaziada aí Stefano Nunes Ivan Tavares Chegou Salve meu amigo Ivan da Gamboa Na área Vamos de samba Ivan da Gamboa Grande compositor Quem puder Dar um confere Lá nas redes sociais Nas plataformas digitais Tá aí o trabalho dele Ivan Tavares Ivan da Gamboa Ivan Tavares é assim O cara bota o nome dele De batismo lá Porque se botar o nome artístico A rede social lota Bloqueia e tudo De tanto fã que o cara tem Jorge Roberto China Eu gosto Relaxa Olha lá vida Jorginho que é Que é assunto de batalha Barba Lima Caraca É isso aí Tá vendo Mas a ideia é essa Cantar o mais atrás Hoje eu tirei Tirei o dia de hoje Pra gente falar De noite de hoje Pra gente falar do Jorge Aragão Tô cantando os sambardeiros Aqui Beleza Beleza Se puder cantar Saudosa AGP Pô Também Esse tem que tirar Um dia inteiro Pra cantar Pra falar de AGP Fazer mais um Mais um negócio aqui Que eu gosto muito Do Aragão Minha batucadinha de volta Queria o prazer do amor Assim desejar o show Só vou sossegar Quando eu me conquistar Lutar todas as cartas Vou na mesa pra decidir Quem sabe lutando eu vou conseguir Queria eu Queria o prazer do amor Assim desejar o show Só vou sossegar Quando eu me conquistar Lutar todas as cartas Vou na mesa pra decidir Quem sabe lutando eu vou conseguir Sem conseguir Joguei músicos para teu ser favor Sem conseguir Respeitir isso pra ganhar teu amor Sem conseguir Sem conseguir Joguei banho de ar Tudo dá pra fluir No corpo tanto mal Sem conseguir Sem subornar meu coração Com o confetinho de paixão Com o confetinho de paixão Com o confetinho de paixão Farei tudo pra ganhar essa confiança Com a ex-herança de aprendiz Juro que vou lhe fazer feliz 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 Eu tô tentando separar assim por data Hoje eu tô falando de Jorge Aragão Mas eu vou cantar pra você ficar feliz Vou cantar o Luiz Carlos pra você também Que eu sou muito fã Tive a honra, o prazer de conhecer essa Luiz Carlos da Vila Minha mulher pedindo aqui O Roberto Ribeiro, eu cantei o Roberto Ribeiro Jorge Aragão Vê se você consegue mandar faixa nobre Alvará Ele é Térico, Stove, Fabrício Daer A gente está assistindo com você Muito bem, Vitor Leão Muito bem Vamos devagar Me pediram um outro ali, reflexão Esse eu não sei cantar todo não Mas eu vou fazer uma mistura aí Vocês vão me ajudando aí em casa Boa, 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 boa Boa, 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 O caminhão do sol Quem dirá que o amor Ele terá o amor Ele terá sempre oferecer Quem dirá que o amor Ele terá um estrelador ali Puxar e ao saber oferecer É só uma vez mais ou menos Eu não lembro mais dessa letra Mas não deixei Até o meu vídeo E ouve, parceiro, Márcio Manda um beijo pra Margarete, Márcio Que eu vou mandar essa estoura pra ela de novo Nem sei dizer o que eu senti Quando eu acordei E na minha Confesso que chorei Suportei a dor É doloroso se perder um grande amor Mas alucinado Não me procurei Não me procurei Não me procurei Na sua mochicura Não me procurei 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 Capaz, cultura de um povo que jura ser Capaz, pobre, previsão de faixa nobre Lá pras bodas de janeiro, pra jogar te ver, um brasileiro Alguém dá valor, pra jogar te ver, um brasileiro Alguém dá valor, pra jogar te ver, um brasileiro Faixa nobre Esse sombra, o Aragão gravou num disco chamado 1 Jorge Tem umas faixas ao vivo Tem muito sombra bonito nesse disco, que é sensacional Vitor ali Minhas andanças, fundo de quintal Pô, Vitor, o chão atrasado, eu cantei isso agora Porque isso é Aragão e Kleber Augusto, eu já cantei Tô cantando a obra toda do Aragão aí Solto de solto Boa noite, amigão Abraço do grupo, virou vício Brusque, ou Brusque Brusque tá se assento, Santa Catarina Rapaziada do Sul lá ligadinha Movimento de samba é forte lá também Eu tenho o maior respeito e admiração pela história do Aragão Poxa, todas as músicas dele, gosto demais Ó, quem tá chegando atrasado, quando terminar, assiste lá do início Que eu tô cantando a obra toda do Aragão aqui Muita samba bonito Não precisa falar nada, né? Jorge Aragão, só Jorge Aragão Alô, madrinha, o Vitor lá falando Ah, ela pediu obrigado Março, manda um beijão pra comadre aí Comadre Margarete Alô, Margarete Saudade Ivan Tavares Aí sim, tirou onda, geral Fernando Fontes Pô, meu parceiro, Fernando Alô, Fernandão Anota esse nome aí, gente Fernando Fontes Esse cara aqui, deixa eu ver a fotinho dele Pra eu não falar besteira Fernando Fontes Fernando É, enfim Não vou fazer agora, senão Atrasa aqui Mas eu acho que é o Fernandão Tava me ajudando aí Produzindo uma cara Um músico da maior qualidade Confira pra mim Se é esse, Fernando Que a miniatura aqui Tá muito pequenininha Pra eu sair daqui Pra ver tua foto Eu desligo a live Nildão Santos Do oitavo Oitava cor Bonito, né? Sombrinho Fundo de quintal É, Fernandão Tava me ajudando aí, cara Eu tô em falta com ele Mandei uns negócios lá Pra ele me ajudar Fazer uma produção Numa música que eu quero gravar aí Um trabalho inédito Moleque Da maior qualidade Cavacinista é sensacional Tá fazendo a sonda aí De cavaco bandola Ele pensa que eu esqueci dele Eu tô comporrendo ele Pelas redes Vejo ele fazendo aquele Cavaco bandola lá Ele tá presente lá Naquele espetáculo lá Cartola de Noel Penso que eu não tô ligado nele Assisti a live Mandou pra mim Eu assisti Pesquisei lá Moleque tira onda Quando bota a mão no cavaco lá Alisson Pra cima, meu irmão Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima deles Oitava cor, né Que filho Eu vou tentar Um pedacinho Eu nem sei cantar bem Esse samba aí não Mas hoje a gente Tá falando de Jorge Aragão Aqui A ideia hoje É falar da obra do Aragão Mas eu vou fazer um pedacinho Mas é muito mais que o calor de uma fogueira Que não é mais que o calor de uma fogueira Que não é mais que o calor de uma fogueira É mais que o calor de uma fogueira Que não é mais que o calor de uma fogueira É muito mais É mais ou menos isso aí Gente, deixa eu dar um intervalo aqui Me desculpe todo mundo Mas eu não posso deixar de mandar um alô Gilson Verde, meu mestre Meu parceiro Tá aí na área Gente de um naipo incrível Quem não souber quem é Gilson Verde Não pode nem cantar samba Porque esse cara é o maior do mundo Meu parceiro Acabei de indicar ele pra um amigo agora Ali no outro grupo ali de Sete Cordas Antes da gente começar a live Gente, cidadão de uma generosidade incrível Violão de Sete Cordas Meu amigo, meu parceiro E diretamente de Angra dos Reis Eduardo Henrique Pessoa Gilson, beijão pra você Tô te esperando, Gilson Um dia pra você vir aqui Fazer essa onda comigo Toda quinta, terça e quinta A partir das 20 A gente grana esse bate-papo aqui Eu conto uma história Jogo uma conversa fora Conto meia dúzia de mentira Mas eu conto a mentira E mostro a foto Então a gente bate-papo Canta samba Hoje a gente separou pra falar aqui de Aragão Eu tô cantando a obra do Aragão aqui Gente Eu vou bater um papo com o Gilson Vou trazer ele aqui Pra ele tocar um violão Pra gente cantar uns sambas Gente, nesse dia o mundo vai parar Eu vou convidar todo mundo Porque vocês precisam ver o talento desse cidadão Gilson Verde Esse é o modo mundo Gente, outra coisa Eu queria pedir desculpa Já antecipadamente Porque quando junta muita gente Muitos comentários aqui Eu não vejo em tempo real O comentário entra Entra pedido Entra um alô E eu acabo não conseguindo Ver em tempo real Por isso Se eu deixar de comentar Ou falar o nome de alguém aqui Antecipadamente Me perdoem É o Facebook que me bloqueia aqui Aí vida Eduardo Henrique Pessoa Esse safadão Tá vindo pro Rio de Janeiro amanhã Tá chovendo lá Por isso que ele vem pra cá Acabou o sol lá em Angra dos Reis Ele acaba com aquele passeio de arte E vem pro Rio curtir samba Isso é um safadão Tá me abandonando Moleque Um beijo incrível Quem quiser saber quem é Eduardo Henrique Pessoa Corre lá no meu canal do YouTube Que tem os vídeos lá da época Do Santo Cultural Nunca da Portela Que foi uma das sedes Do Coletivo Cultural Samba Tereza E o menino que tá lá Nessa roda de samba Do Sardinha Samba Live É o Eduardo Henrique Pessoa Tá lá sentado Tocando um pandeiro comigo Tirando a maior onda Aí Isso é um moleque aí Que eu adotei De um naipo incrível Volta sim filhão Volta, toca lá em casa Vem pra cá Pra gente Pra tu conhecer Meu espaço novo aqui Que tu ainda não veio Eu tô aqui no Norte Shop Pertinho ele tava cursando É Farmácia, né Se eu não me engano Aqui na Anastaça Aqui no Norte Shop E Deu esse tempo aí da pandemia Ele ficou meio que sem saber Como é que fazia E acabou voltando pra Angra Fica chato aqui Ele vai pra Angra Passear no iate dele lá Tirar a onda Tá lá seis meses Tá lá seis meses Acho que a última vez que ele me viu Foi ano passado Importante que amanhã tá de volta Beijo pra você filhão Antes de sair Dá um beijo aí No teu pai No tamanho No moleque E vem embora Vem pra cá Cantar samba Então tá aí Se terça-feira ele estiver No Rio ainda Se ele não vier aqui De visita de médico Né Que ele tá nessa onda aí De visita de médico Se ele não vier nessa De visita de médico Terça-feira ele vai Fazer um bate-papo Aqui junto comigo Já tá convidado Irmão Já te botei na mão furada Se você não vier aqui Vai todo mundo Apedrejar teu iate aí Em Angra Quando tu chegar Vem pra cá, moleque Tô com saudade de você Jorge Aragão Aí você não vem Você me abandona Sabe de que eu faço Eu faço isso aqui Bota uma batucada eletrônica Tu não vem tocar Romponia no comigo Bota uma batucada eletrônica Mas eu não deixo De cantar a Jajara não Hoje sinta a mesma dor Talvez menos que você ir Não tem com quem conversar Quer tomar a saudade Quer me rir De enxergar o tipo Mas aqui estou Pedindo amor Pedindo pra ficar E depois do que eu disser Me perdoa se quiser Mas chama amor Agora não Por enquanto empresta Teu perdão Finge que está tudo bem Que não há ninguém Que não há ninguém Me faz também acreditar Que ainda se enxergar Que ainda se enxergar Me deixa crer Que a terra de nada mudou E sem querer Deixa a peça Que me aceitou Porque talvez eu seja E chamar te procurar Pedindo amor Pedindo pra ficar E depois do que eu disser Me perdoa se quiser Me perdoa se quiser Mas chama amor Deixa eu pensar Que me aceitou Porque talvez eu seja Agora um outro amor E dá pra mim Pra que eu viva Eu sou infeliz assim E dá pra mim Pra que eu viva Eu sou infeliz assim E dá pra mim Pra que eu viva Eu sou infeliz assim E dá pra mim Pra que eu viva Eu sou infeliz assim Zeca Babadinho e Jorge Aragão Zeca gravou esse samba aí e tornou sucesso Minta pra mim, pra que eu viva o meu sonho feliz assim Babarima, show, pena que não posso bater mais forte no repique Tá tarde, né? Porra Manda dois vizinhos me assistirem também que vai sambar todo mundo aí no teu prédio aí Aí tu pode ficar até mais tarde Eu também não estico muito não, a gente começa às 20 aqui toda terça e quinta Às 22 eu tô encerrando em Vantavares Ah, desse amor que é só meu, nem a lua no céu A vida é engraçada, né, cara? A gente cuida dos amigos com tanto carinho Eu gosto tanto desse dadão Ivan Tavares, Ivan da Gamboa Cuido com tanto carinho dele Recebo ele com a maior alegria O cara só quer me dar pernada, mas não é o samba que o cara pede Marcelo Braga, vida bandida Deixa ele também Vamos botar uma batucada aqui Ivan da Gamboa, tu me pediu? Vamos fazer então Ah, desse amor que é só meu, nem a lua no céu A de mim é só meu, se me dá pra dividir Deixa o amor que é só meu, nem a lua no céu, nem a lua no céu Se me dá pra dividir Deixa o amor que é só meu, nem a lua no céu, nem a lua no céu, nem a lua no céu Os segredos da paixão Basta um sorriso, um aceno Um abraço, teu veneno E um pedaço de ilusão Nem vou me desencherar Se você vem de lá Uma outra tá na teu amor Vem a teu pecado, nem a lua no céu, nem a lua no céu, nem a lua no céu Deixa o corpo pra mim, que eu nunca mais direi, que a vida quis assim, eu juro que vou guardar, dentro do coração, os segredos da paixão, basta um sorriso, um aceno, um abraço também que não, meu pedaço de luz eu, nem o homem desistirá, se você vem de lá, maltratada pela dor, nem é teu pecado tão importante, quero mais sentir o teu calor, quero mais sentir o teu calor, quero mais sentir o teu calor, esse amor. E vai da Gamboa, meu parceiro, pô, meu moleque, cara, precisa ver, o moleque tá grandão, tocando tudo que é samba, mano, o moleque tá com dois anos, toca tudo que é instrumento, ele se amarra nesse samba, irmão. Obrigado por você ter pedido, cantei pra você, mas cantei pra ele, alô, Pipim, meu moleque, lá deve estar me assistindo essa hora, cantando esse samba, esse samba é dele. Ih, rapaz, Jorginho lá também, querendo me dar uma pernada, ó, vou deixar o Jorginho sem caixão, os quatro shows aí, me pedindo o Fantástico. Fantástico, oh, é a curtir a vida, se dá, se dá. Quem ficou de aparecer aqui hoje pra cantar comigo, ia cantar esse samba aí, Fantástico, foi o Charles, meu parceiro Charles Reus, mas teve um problema lá com a mãe dele, era dia dela se vacinando, tinha consulta lá, sei lá, ele não veio. Ele tá pra vir aqui, pra me mostrar o brinquedo novo dele, ele mandou fazer um banjo lá com o meu parceiro também, Márcio Vanderlei, mandou fazer uma máquina daquelas lá do Márcio Vanderlei, falou que ia trazer hoje pra eu ver, tá me devendo um tempão, acabou não dando. Regina Francinete, não sei se choro ou sorri com essa maravilha, é isso. Eduardo respondeu também lá, Paulo, saudades de vocês, moleque, saudades, vem pra cá, cara, cara, tô louco pra te dar um abraço, te ver de pertinho. Miloca Borba, André Edete, já não tá no mundo aí, só preto sem preconceito, Aline Borba. Essa semana, rapaz, olha aí, meu amigo, Paulo e Paulo, sua esposa, essa Regina é minha irmã, mais velha, lá de Natal, Natal, Rio Grande do Norte, pô, nosso sol tá chegando lá, cara, dando uma moral na live. Regina, Regina, um beijo, a irmã desse cara é minha amiga. Essa semana, o menino tá falando ali do sol preto sem preconceito, não? Essa semana eu mostrei um samba lá pro meu filho, mostrei até um do Aragão que eu vou cantar também, porque o dia hoje é Jorge Aragão, mas vou cantar um trechinho aí do sol preto, que eu peguei ele cantando lá no quarto, no cantinho, e tava cantando um samba assim, ó. Sem batucada não dá, né? Fazer o negócio direitinho, pô. Chegou agora, vem me prestigiar, eu vou cantar o samba de qualquer maneira, não? Vamos botar uma batucada bonita aqui, ó. Botei batucada pro samba de todo mundo. É tanta emoção que eu sinto, toda vez que me tenta me esconder. Ela já não me ama, ela já não me percundia. A moça resolveu ir embora, se a boca eu te canso ver. Fala que não foi nada, digo que não doeu, pra tentar me ocultar. Fala que não foi nada, digo que não doeu, pra tentar me esconder. Eu não me mereço e deixo eu me dizer pra sim, amor Falta logo que a vontade de te ver Eu não me mereço e deixo eu me dizer pra sim, amor Eu não me mereço e eu respeito, fizeram história aí Aí meu filho tava cantando essa semana, essa semana de sol preto, mano Pestizando, moleque é poder, arrumar a tua rima, presteu tudo lá atrás É difícil dizer qual de nós tem razão Toda essa semana de amor já pode se acabar Por um simples momento, em relação de segundos Nos deixamos livrar por esse ódio que é no mundo E destrói qualquer relação Transformando em cinzas o fogo ardente de toda paixão Um sentimento de posse, um sonho de desconfiança Me levando a separação Posso decidir, não fui candidato Também lutar para colar ou bater no mal A paz em que nasceu Ser feliz é fundamental A paz houvesse no cargo Do mundo inteiro Ouvir que exaltaria seu corpo E deixaria fluir A paz é um sentimento Dos que não sabem amar Pois que ama na verdade Tem que confiar Pois que ama na verdade Tem que confiar Pois que ama na verdade Tem que confiar Acho que era isso aí, né? Eu ouvi ele cantando lá no quarto Pô, o moleque trabalha pra caralho Ele sai e acorda cinco horas da manhã pra ir trabalhar Mas é torto Acorda cinco horas da manhã Porque ele toca uma hora e meia de cavaco Antes de ir trabalhar Cinco horas da manhã Depois que ele vai tomar banho Tomar café Ele vai se arrumar pra ir trabalhar Deixa eu voltar um pouco aqui os comentários pra ver Regina, irmã aqui Chamando a Maurinha Basti, Jorge Alberto Isso aí Posso pedir? Ex-amor Eu vou também Vou dar um jeito O tempo tá chegando no final Mas eu vou dar um jeito Porque hoje é Jorge Aragão Aqui também é Natal Manda um do Pedrinho da Flor Pô, um Que bacana Valeu Posso pedir? Ex-amor Tá pedindo aí Hoje é só Jorge Aragão Alô, gente Olha o Ivan dando recado aí Já sem nascimento Tá na área Chegou no finalzinho Mas tá aí Obrigado, irmão Pela tua audiência aí Alô, Paulinho Agora eu quero ver Festa A festa da massa Pra que negar A festa da massa Ih, rapaz Acho que era um trecho A primeira frase da música aqui Que eu não tô lembrado não Pra que negar Bom Pijora não Acontece esses dias aí Martinho da Vila Pessoal lá de Vila Isabel Terra de Noel Terra de Noel Não chorei Como o caderno Sorri Sorri Mas no fundo só Eu sei Eu sei Eu sei Sempre sonhamos com mais eterno amor Infelizmente Eu sei Eu sei Eu sei velho, aqui, Ivan, quando vem aqui, tome a cascudo. Você não, você não tem um pedido. Primeiro dia. Está me pedindo aqui, ó. Vitor Henrique, Antônio, está na área também? Vou cantar mais Jorge Aragão também. Ah, já sei, já sei. Cadê esse som? Esse som eu canto quase toda semana aí. Mas vou cantar um pedacinho pra você, Ivan. Já ganhei minha raça Pra te agradar Hoje você é churraça Só pra saber Olha que a festa da massa E lá não morreu Cheia de meter o dedo Porque não é seu Um dia eu santo na praça Quem sabe eu vivo na rua Você vai ver que a desgraça Vai contar tudo pra sua Não soube seu companheiro Já me vendi por dinheiro Dinheiro que não é verdade Nunca lhe deu de verdade Quem sabe a falsa alegria Que você tanto irradia Será o fundo do medo Que eu venha saber Que o seu ganador Está perto do fim Está perto do fim Você não é nada Eu já ganhei minha raça Pra te agradar Hoje você me escurraça Só faço andar Olha que a festa da massa Essa vida não morreu Cheia de meter o dedo Quando quem não nasceu Um dia eu santo na praça Quem sabe eu vivo na rua Você vai ver que a desgraça Foi toda culpa sua Eu soube seu companheiro Já me vendi por dinheiro Dinheiro que não é verdade Nunca lhe deu liberdade Quem sabe a falsa alegria Que você tanto irradia Que você tanto irradia Seja o fundo do medo Que eu venha saber Que o seu ganador Está perto do fim Você não é nada sem mim Você não é nada sem mim Você não é nada sem mim Você, você, também não é você Festa da raça, pro meu parceiro Ivan da Gambura Rafael Mota chegou no finalzinho, filho, o que é que hoje? Olha a Regina lá falando Aff, só saudade, cada uma música dessa cantada Uma lembrança, deu vontade de tomar aquele litrão, hein? Aqui, Ivan Tavares Festa da nossa, eu choro É, meu, né? Boa, bacana, comentário a ponto, eu não sei se eu leio, se eu respondo, se eu canto Por isso que eu te marquei aqui, só te chamo pra boa, olha lá, o Ivan Rafael tá aí na área Deixa eu ver como é que tá o Damião pro lado da minha batucadinha Tá aí Aragalando Vamos voltar no tema de hoje, que a Jasta tá novo Pra todo mundo que tá junto comigo Não é um acaso que se interessa, angústia na voz Se dá na garganta Que não se despais, que não se despais, se tremo nas mãos Esse frio nos pés é uma ansa de traga Que eu nunca senti, me tira de mim Me faz chafragar, me deixa no ar, me leva pro céu, é o amor, me deixa no ar, me leva pro céu, é o amor. O sentimento raro, o céu é o contrário, altera quem sente, o conflito, faz todas me alunão, mas me derasco, traçou silêncio, me derasco, só sei, quando o amor não sobe exerceu, sou mais que eu, além de mim, só consigo viver assim, mas outra vez, só sei, quando o amor não sobe exerceu, sou mais que eu, além de mim, só consigo viver assim, Mas não é, não é, não é, não é o caso que se lida, só puxa a voz, desce na garganta, que não se desfaz, Esse frio nas mãos, esse frio nos pés Uma balança de entrega que eu nunca sentia Me tira de mim, me faz afagar Me deixa lá, me ama você É o amor, me deixa lá, me ama você É o amor, se enche o meu lugar E o seu trabalho, altera a crescente Me tira de mim, me faz tudo mais pra lua Mas vida é escuro, é só silêncio Brilha é escuro, só sei Quando o amor é só mais eu Sou mais que eu, além de mim Só consigo viver assim, mais outra vez Só sei, quando o amor é só mais eu Sou mais que eu, além de mim Só consigo viver assim La, 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 la Chanei mais um pouco aqui Meu parceiro Gomes Ailton tá na área Chanei no finalzinho, rapaz Toda terça e quinta Esse bate-papo aqui a partir das 20 Hoje foi bacana, ficou casa cheia Só saudade, cada música dessa cantada é uma lembrança Por isso que eu te marquei Só te chamo pra boa, hein, mano Pra que negar Boa, bonita, hein Olha aí, Paulinho, minha irmã Foi há muitos anos Frequentadora das domingueiras do River Muita história boa Do início da carreira de Irmã Santos Comecei a fermentar o River lá, moleque Curti muito, dava muito samba ali no Tramelinho Uma hora ali onde é o Barril, aquela hora ali Foi João Pinheiro Fui muito samba por ali também Havia muito revelação cantar ali em Chane de Pilates Quando Mauro Júlio chegou na revelação Era ali, as primeiras semanas que ele chegou na revelação Ele cantava ali no Tramelinho Era tão apertadinho, corredor fininho, estreitinho Que sentavam um do lado do outro Assim, eles tocavam de lado Que esquisito Mas era a revelação Pô, gente, né, a gente me ligando Se ligar aqui pra mim Se ligar Caiu o sinal aqui da transmissão da Rua Vital, terça-feira aí Um montão de gente ali Sandro Norino de Castro Esse cara não vai dar nada Só chega no final, chega no último minuto Sandro, meu parceiro Hoje nós falamos a noite inteira De Jorge Aragão Cantamos um montão de sucesso Chega uma hora dessa, começa às 20 Filhão, tem que chegar mais cedo Mas depois de terminar, tu dá um confere Pra ver tudo que a gente cantou hoje Dá um confere lá no meu perfil Que tem o link lá do meu canal do YouTube Todo dia quando eu termino No dia seguinte eu deixo disponível lá esses bate-papo Quem for no meu canal do YouTube vai ver tudo lá Vai achar tudo lá Boa noite, Giba, Zona Leste Fazenda da Juta Show Porra, seja bem-vindo, irmão Pena que tá chegando no finalzinho Deixa eu ver se eu acho aqui o link Pra mandar pra vocês Do meu canal no YouTube E eu tô comentando lá Beleza Meu canal lá no YouTube Gente, dá um confere lá Que esses bate-papo estão todos lá Tem um monte de história Que a gente conta aqui no coletivo Desde quando começou Nosso projeto já tá com 5 anos Muito barato Gente, pra quem acompanha a gente Dá um confere lá na nossa propaganda Lá tem um QR Code Banco original Meu códigozinho do Pix Vamos botar um ingresso colaborativo Participativo lá Fica acanhado não, gente Tem gente colaborando com fortuna Meu parceiro, Duto Moraes Chegou na área Meu aluno aqui da escola Mais tarde tu revela lá Vamos fazer uma colaboração Pra gente manter essa porta aberta Cantando samba aqui Contando essas histórias Passando a cultura adiante Gente, eu tô dentro do North Shop Irmão Torre do North Shop É vindo do Elder Camera 5.200 Estúdio 623 A mini fortuna tá aqui dentro Irmão Pra manter essa porta aberta No meio da pandemia Eu tô vendendo almoço Pra comprar janta Se todo mundo colaborar com um pouquinho Tem gente lá que tá mais abastado Tá mais tranquilo Tá recebendo a pensãozinha ali Paga mole Colabora com 100, 150 Com 80, 90 Gente Quem colaborar com 10 reais Tá valendo, cara Eu não vou olhar o valor de ninguém, não O importante é a intenção É colaborar Manter essa porta aberta Daqui a pouco essa porta fecha Se essa onda não acabar aí, mano Onde é que a gente vai ver Essas histórias ali Esses sambas Me ajuda lá Eu tô há várias semanas falando aí Bota lá Tem um códigozinho QR Tem o meu telefone lá 2197590 8230 Que pode digitar lá E vai cair um dinheirinho lá pra gente Dezinho Vintão Trentão Galo Qualquer dinheiro que tiver Tá valendo Pra gente manter essa porta aberta aí Pô, o Sandro tava não pro trabalho Aí eu vou te perdoar Aí já não é mais safado não Aí é meu parceiro Irmão, um beijo pra você, rapaz Tu sabe que a gente tem intimidade Pra eu poder falar dessa maneira de você E que bom Se tava trabalhando Tá desculpado Se estivesse vendo novela Rede Globo de televisão Aí dá um Apertar teu pescoço aí Vem pra cá Terça e quinta A partir das 20 A gente tá aqui Ivan Tavares Não foge não Pra quem é negar Vai rolar? Pô, pra quem é negar Eu vou te dever, cara Na próxima Canta, querida comunidade Nova do Grupo Raça Pô, Grupo Raça Eu vou tirar um dia Pra falar deles aqui Hoje eu tirei um dia Pra falar do Jorge Aragoa Márcio Teixeira na área Acabou de chegar agora Lá na Pavuna Meu parceiro veio hoje Tava aqui estudando Com mil alunos da escola Estudo aqui no Coletivo Cultural Daqui a pouco Esse moleque Vai estar tocando Um cavaquinho aí Anota seu nome aí Lá na Baixada Lá na Pavuna Márcio Teixeira Porra, todo mundo Chegando, chegando Chegando, gente Se essa live Vai até Terça-feira que vem Tenta se encerrar As 22 Mas se vai até Terça-feira que vem Se chegar essa gente toda Arramando minha batucadinha Pra ver se eu canto Mais alguma coisa Cantei bastante coisa Da Aragona Hoje foi bonito Já que o saldo Chegou no final Saúl correndo no trabalho Boa noite, irmão Márcio Teixeira Meu parceiro Já que o saldo Chegou aí no final Fez a maior correria Pra viver e prestigiar Vou fazer valer Esse horário dele Vamos de Grupo Raça Eu sei que eu te amo Eu sei que eu te amo demais, amor É verdade, eu não sei mentir Na carreira do coração Eu sei que eu te amo Meu amor, meu amor Eu sei que eu te amo, 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 meu amor É demais esse nosso amor, a linda dor, 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 da emoção Paixão de corpo e alma que me invade, arde e dói no coração Demais, demais É demais esse nosso amor, a linda dor, dor, da emoção Paixão de corpo e alma que me invade, arde e dói no coração Demais, demais Se o meu amor é seu, eu não preciso me provar Foi tanto tempo pra deixar, o mundo vai acabar assim Mas pelo amor de Deus, tira esse mal do meu olhar Paixão de corpo e alma que me invade, arde e dói no coração Se o meu amor é seu, eu não preciso me provar Foi tanto tempo pra deixar, tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus, tira esse mal do meu olhar Mas pelo amor de Deus, tira esse mal do meu olhar Foi rico, rapaziada firme lá, muito melhor, rapaziada Perfeito Fazer, eu não deixei dia nenhum de fazer parte dessa família Grupo raça Os caras Cresci vendo esses caras fazerem sucesso Me espelhei, aprendi muito samba, bom ouvindo os discos Desses caras Depois tive o prazer de vê-los de perto Conhecer, virar aquilo desses caras Poder tocar junto com eles Isso não é pra qualquer um não Eu sou um privilegiado Tenho a oportunidade de estar junto com esses caras Eles foram lá cantar comigo na inauguração do Santo Cultural No canal Portela Quando era na Argentina, era luz Quando nós fizemos aniversário de um ano Eles estiveram lá encarnados junto com a gente também Ter virado amigo desses caras pra mim foi uma honra Sei que não posso mais te perder Pois meu levo foi te ganhar Com você muito tempo eu fiquei Ainda bem que eu te emparei E por meio do sabor de te amar Quando uma vez que você vive eu vivi Eu vivi É que eu me desce na rua Com você eu vou tê-lo sorrir E na hora da gente morrer Eu viajo contigo pra voar É gostoso encontrar com você Com você, Deus é um gentil depósito de chão O abrigo do teu coração A prazer em ceder a paixão E de propósito se amar Deus é tudo é que me faz enlouquecer No teu ouvido uma loucosa sem pensar Eu sou teu escravo, sim Pra te satisfazer A prazer em ceder a paixão O abrigo do teu coração O abrigo do teu coração O abrigo do teu coração E de propósito se amar No teu ouvido uma loucosa sem pensar Eu sou teu escravo, sim Pra te satisfazer Gato maioso Vou lidar com você Gato maioso Vem me grato com você Gato maioso Vem me grato com você Salve, salve, família Grupo Raço Vou de Alba Trós Manda aí, Maurinho, abaixo Tô saudável Lembra de Alba Trós Lembra de Alba Trós E você Qualquer coisa de um norte Que no chope pode ser Existe um avô Cê não é o ninguém De mim Dá pra ver Dá pra ver Qualquer coisa de errado em mim E você tá lá Dá pra ver Qualquer coisa de errado em mim Mais ou menos isso, Ivan Eu não lembro dessa Meu parceiro Renato Caldeira Ramos Tá na área Meu irmãozinho, saudade dele Maurinho Abaste Regina Francinete Verdade Nem me fale, porra Chegando no finalzinho, gente 22, antes com pessoas 20 aí, toda terça e quinta A gente tá fazendo Esse bate-papo musical aqui Diretamente do coletivo Condoral Samba Tereza Pra quem não tá ligado Eu sou Paulo Magalhães Eu te comando Essa onda aqui No coletivo E tá todo mundo convidado A vir assistir a gente Aqui de pertinho Quem quiser ouvir Esses Sambas E muito mais Muitos outros demais Aí sim Tamo juntão Assim eu volto lá Pra beber aquele gelatão gelado Oi, irmão Ivan Agora A gente não tá amarrando A gente hoje era hoje não Lá aquela porta fechou Tivemos lá durante um ano e meio Foi o maior barato Mas agora A gente tá aqui Na Torre do Norte Shop Coração da Zona Norte Do Rio de Janeiro A vida é do Élder Câmara 5.200 Estúdio B23 Tinha uma outra parada Com hora marcada Mas passa um zap Me chama, me liga Vem pra cá Beber um drink comigo Cantar um samba Fazer uma onda Vem conhecer a escola Ler um livro com a gente aqui Vem pra cá Que a onda aqui É muito bacana Tá ligado Poxa Mas aí tem Tem, é claro A primeira coisa Que o André Gui Antes de livro De cavaquinho De pandeiro De tamborino Trouxe logo Foi a geladeira A geladeira Foi a primeira A passar pela porta Pra poder botar As coisinhas Que eu preciso lá dentro Que a lava De passarinho Não bebe Entendeu O chá de banana Vem pra cá Irmão Salve, salve Jorge Aragão Hoje nós batemos Esse papo aí Falamos muito sobre ele E vamos encerrar Contando assim Mais um pouco Vai clarear Deu Vai clarear Nos encontaremos Outra vez Com certeza Nada pagará Esse brilho De vocês Vocês Com carinho Dedicado a nós Derramado Pela nossa voz Cantando Areia de nome Mais um pouco Para clarear É Para clarear Pois Encontraremos Outra vez Com certeza Nada pagará Esse brilho De vocês De vocês O carinho Dedicado a nós Derramado Chega A nossa voz Cantando Areia de nome Boa noite Pra quem se encontrou Amor Pra quem não se desencantou Pra quem não se desencantou Amor Pra quem não se desencantou Pra quem não se desencantou Pra quem não se desencantou Pra quem vai o seu salão Pra quem não perdeu a mão Pra quem só sentiu saudade afinal Obrigado por você, então Obrigado Obrigado por você, nosso querido Obrigado por você, nosso querido A humildosidade é hoje o nosso amor Obrigado por você, nosso querido 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 Então, você passou com o pé direito E vai, meu parceiro, muito obrigado Muito obrigado a todo mundo que esteve presente Trouxe audiência pra gente Claro que tem um gelo Eu trouxe a geladeira e não foi só pra beber água, não Tem um gelo aqui Eu só bebo água que o passarinho bebe Mas tem água que o passarinho não bebe também Vem pra cá Você tinha que fechar com o ar que se respira O ar que se respira, agora respira novos tempos Os sonhos meus, os três decoram o nosso apartamento Lá fora, tanto quanto aqui Reflete a luz em nossa cama E a vida segue assim Tão docemente vista da sacada da varanda Eterno e plena adorrecida sobre as rodas E eu, vizinho de uma estrela Adoro ver te iluminando o meu pedaço Esse eu vou te dever Aragão Ficou um monte pra cantar Falar de Aragão em duas horas, irmão É covardia O cara gravou primeiro em 76, 45 anos atrás Como é que eu falo de um cara desse Da obra de um cara desse em duas horas Ainda teve do meu padrinho Que eu não cantei Meu padrinho fez um samba aqui com o Mauro Diniz Que o Aragão tornou um sucesso Minha negra não gosta dele Sem conhecer Sentir uma vontade louca de querer você Nem sempre se entende as loucuras de uma paixão Beijinho de uma paixão Olha pra mim Mas teu coração bate assim Faltou um caminhão Faltou esse, faltou muita coisa Muito salmo bonito Tinha tanta coisa programada pra cantar Tinha tanta coisa programada pra cantar Pensando que o Aragão Pensando que eu assumi no seu lugar Muita coisa faltou Podemos sorrir, nada mais nos impede Tinha tanta coisa Faltou cantar Tinha tanta coisa Faltou Chora Eu não vou chorar Vai! Eu não sei Eu não vou chorar Vou chorar Muita coisa que faltou do Aragão, cara. Muita coisa que faltou. Muita coisa que faltou. Gente, agradecer a presença, a audiência de todo mundo aí. Preciso encerrar hoje. Eu tenho horário aqui. Mais gente falando lá. Sugestões, você tinha que fechar com o ar que você respira. Vou aí, você é irmão, sucesso meu. Que Deus abençoe você e sua família. Lindo, obrigado, irmão. As nossas famílias. Aí sim, estamos juntando. Ivan Tavares, me leva também. Ah, outra que eu vim hoje em Natal, que eu vim aqui também. Vem pra cá, pô. Vem pra cá. Já, já vai começar a ter relaxamento dessa onda que está acontecendo aí. E a gente vai passar a ter... Fazer esse bate-papo com o público, com gente aqui dentro. Pouquinha gente, dois, três, quatro. Mas vamos ter gente aqui pra bater papo direto com a gente, aparecer no vídeo. Boa noite pra todos. Muito obrigado, professor. Você é fera. Legal. Barba, um abraço, irmão. Tímida dentro da ação, relembro minhas andanças pela Zona Norte. Fechei muito botequim. Peito de aço, a gente não tinha medo de nada. À noite era mesmo uma criança. Era isso, era outra época, outro momento ali, que eu respeito, havia respeito, né. Adail Cordeiro, Vídeo Souza. Chegou agora, irmão. Pô, confere lá no YouTube. A gente vai estar disponível aí no meu perfil aí no Facebook, no YouTube. Confere lá. Papel de pão, eu cantei pra minha comadre Margarete. Já é. Pô, faltou muita coisa do Aragão, cara. Gostei, garoto. Deus abençoe sempre. Pô, legal. Fortaleza, direto de Fortaleza, Ceará. Aí conhece. Você achou, obrigado. Que nada, generosidade de vocês, gente. Generosidade de vocês. Eu sou só um aparelho pra passar a cultura adiante, passar essas histórias adiante. A grande estrela aqui, dentro do meu coletivo, é o bom e velho samba, irmão. Que eu não tenho espaço pra vaidade, não. A estrela aqui no nosso ambiente é o samba. Eu sou só um instrumento pra passar essa ideia adiante. Manda um alô para a Imperatriz Alecrimense. Meu Deus. É isso. Não sei o que aconteceu, deu tudo pra saber, onde foi que se escondeu, tô tentando lhe escrever. É uma carta de amor, que fala de coração, o que sabe lhe dizer, que a nossa orião foi linda. Pra gente acabar assim, ainda. Hoje você foi, lá pra mim já é. E se você quiser, a samba de a dor, bota meu amor, assim que puder. Já é. Gente, beijo no coração de vocês. Hoje eu preciso encerrar. E vai, meu parceiro, um abraço. Marcos, Marcos Paiva, Regina, Adair Cordeiro, todo mundo que passou por aí. Minha família, Barba Lima, Márcio Ferreira, Maurinho Bastos, Renato Ramos Caldeira, Guto Moraes, meu parceiro, aluno aqui do coletivo. Sandro Danilo, Sandro Danilo, Sandro, eu não esqueci não, eu não sei cantar esse samba. É, querido da comunidade, é samba do meu parceiro, Sandro Danilo. Tevei presente. Marcos Teixeira, meu aluno também. Alex Brasil assistindo, Gilson Lemos, meu parceiro Gilson Verde, grande violonista. Até eu estive aqui, tá lá, Paulo Magalhães, Gomes Ailton, Rafael Mota, muita gente, muita gente bacana passou aqui hoje. Vitor Henrique, meu parceiro Vitor Raio, Gelsinho Nascimento, Marcelo Braga, rapaziada de São Paulo, de Natal, Nildão, Jorge Roberto, meu parceiro, China Show, Marcelo Braga, gente até desistindo. Obrigado, gente. Terça-feira, eu tô esperando todo mundo. Segunda-feira, Rádio Samba Levando a Abolição no Pagode do Cobre, Rua Vital, número 311, Quintino, a esquina da Vila Dom Helder Câmara, Rio de Janeiro, subúrbio do Rio de Janeiro. Às 19 eu tô lá. Vem todo mundo pra cá. DG Leôncio, pô, chegou agora. Agora, como faz pra ter aula? Filhão, vou te chamar daqui a pouco. Vou encerrar porque deu a hora aqui. Eu tenho hora aqui dentro do Norte Shopping pra poder fechar a porta. Eu vou te falar aqui como é que a gente faz pra gente estudar junto. Vai ser uma honra, velho, fazer um som junto contigo. Vem pra cá. Vai ser mó barato. Isso tudo que tu tá ouvindo aí, tu vai ouvir aqui de pertinho. Isso e muito mais. Obrigado, irmão. Paulo César, caramba, quanta gente chegando, mané. Paulinho do Cavaco, deu uma... Alô, Paulinho do Cavaco, meu parceiro. Pô, chega mais cedo semana que vem pra gente fazer essa onda juntos aí, fazer um samba comigo. Falou, irmão? Paulo César, DG Leôncio. Um abraço, gente. Nossa, não para de chegar a gente. Toma boa de Natal, presente aqui. Pô, tudo aí. Legal. Qualquer hora dessa, se você me convidar, eu vou ir almoçar e filar um almoço aí em Natal. Me chamo. Fica com Deus, gente. Um beijo no coração de vocês.